Tava travando sobre a minha vida Tava pousado sem chutar um gato A alma sente-se e toca a ferida Se é de verdade o assunto fica chato Perdeu a linha se olhar no espelho Deus sabe bem quais são os seus atos Se diz amigo dando mó conselho Mas pelas costas só papo furado Não neguei, não menti, não inventei Não fui mais do que eu podia ser Eu apenas fiz tudo aquilo que um dia tu foi incapaz de fazer Não neguei, não menti, não inventei Não fui mais do que eu podia ser Eu apenas fiz tudo aquilo que um dia tu foi incapaz de fazer Lembra quando eu precisei você não tava lá Ao invés de fortalecer você só quis julgar Agora tá pousado que a gente tá Em outro patamar Aprendi, todo passarinho nasceu pra voar Disseram impossível e eu fui lá buscar E eu fui lá, e eu fui lá, e eu fui lá buscar Desacredito e agora quer encostar Desacredito e agora quer encostar Falsos amores, falsos amores, falsos valores, falsas moedas, alguns ancores E a estratégia dos vingadores é tentar atrapalhar meu desabafo E ninguém poderá mudar meus sentimentos E se acaso atravessar meus pensamentos O meu desabafo é só Cristão de tempo Gara SP, Chiquinho DJ Deng, making favela